Eu sei você, não tenho porquê, porque sem você não sei chorar Sou chama sem luz, jardim sem luar, lua sem amor, amor sem citar E eu sem você sou só desamor, um barco sem bar, um campo sem flor Triste, закivar, triste, закivar, triste, закivar Se você me lua, morrer, um sol Se você me lua, morrer, um sol Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri